Cerca de 96%, cerca não, 96% dos incêndios que atingiram o Pantanal estão extintos ou controlados, de acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os detalhes chegam do boletim semanal das ações do governo na região, com detalhes com a Luciana Verdolim. Verdolim? Olha, o governo tem dito, né, Colombo, que é a pior cerca dos últimos 70 anos. Por isso, a ministra do Meio Ambiente, ao comemorar o controle, né, a situação sob controle na região, faz questão de ressaltar que ainda não dá para descuidar, não, que é preciso manter ali a atenção naqueles focos ainda remanescentes e que o governo federal está atuando ainda na região para evitar que o fogo novamente recomece. A ministra fez uma vistoria juntamente com Simone Tebit e o ministro do Desenvolvimento Regional e fez questão de agradecer, inclusive, o trabalho que está sendo feito na região. A gente tem a declaração da ministra Marina Silva. Esse é um momento que a gente pode até celebrar, mas é só uma celebração inicial. Nós vamos ter que manter as nossas equipes mobilizadas, a nossa base, por isso o recurso extraordinário que foi aprovado de forma, né, atempada, não fora do tempo, é para que a gente mantenha as bases. Mesmo agora, já tendo 56% dos incêndios, dos 55 incêndios extintos. Já estamos com um processo de 40% dos incêndios que devem ser controlados. E temos 4% que estão em combate que ainda não estão controlados. Mas nós sabemos, a partir do final da semana, vai vir uma onda de calor, baixa de umidade, risco de de novo a gente ter incêndios. Mais de 830 profissionais trabalham lá na região, apoiados por 27 embarcações para fazer o trabalho de controle ainda daqueles focos remanescentes e 14 aeronaves. Tem, inclusive, um avião que lança água sobre a área que ainda está pegando fogo. A ministra falou de recursos, tem uma medida provisória que foi assinada na semana passada que liberou um crédito extraordinário de 137 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça e Defesa reforçarem as ações emergenciais. Esse recurso tem como objetivo a contratação de brigadistas e tem mais 13 milhões e 400 mil reais para compra de alimentos, água, cesta básica, combustível, aluguel de embarcações e viaturas. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília.